E aí, tudo bem com vocês? Essa é a chamada para o curso de edição de vídeos com o Kdenlive. O curso de edição de vídeos com o Blender está na reta final, então vamos aos poucos dar início ao curso de edição de vídeos com um dos editores mais tradicionais no mundo Linux, o Kdenlive. Se não for inscrito no canal, para um minuto e se inscreve, isso ajuda muito no trabalho da gente. Ativa também as notificações clicando no sininho, assim você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Esse é o quinto curso do canal. Até agora você encontra o curso de edição de vídeos com o Blender, edição e tratamento de imagens com o Gimp, desenho e ilustração com o Inkscape, um curso básico de sistema operacional com a interface XFCE e esse aqui, o de edição de vídeos com o Kdenlive. A gente só está conseguindo fazer tudo isso graças ao apoio de vocês. Todos os cursos são de acesso livre e todo o conteúdo estará sempre disponível no YouTube. A ideia é ter uma escola aberta e acessível. Para tornar isso realidade, abrimos um financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link na descrição. Dá uma olhada com carinho na proposta, a gente quer fazer muito mais do que isso e se achar legal, apoie a gente. Beleza? O curso de edição de vídeos com o Kdenlive tem a mesma proposta do curso de edição de vídeos com o Blender. Dar a você, usuário, conhecimento suficiente sobre a ferramenta para que consiga editar os seus vídeos. O Kdenlive é um dos editores de vídeos mais antigos e robustos do mundo livre. Ele está em constante mudança e teve, em anos recentes, muito do seu código original reescrito. Isso é bom, pois deixa claro que o projeto está vivo e em aperfeiçoamento. Por outro lado, é ruim porque torna a ferramenta pouco estável. De todos os editores livres, o Kdenlive é o que mais se assemelha em aparência e recursos aos editores convencionais, tais como Adobe Premiere, Vegas e Final Cut. O Kdenlive é repleto de recursos. Isso garante do corte até o gerenciamento e organização dos clipes. A edição de vídeos está dividida em várias etapas. Montagem, correção de velocidade, correções de áudio e vídeo, efeitos e tratamentos de cor são algumas delas e todas serão abordadas no curso. A gente espera que vocês gostem, participem e se envolvam com o curso. Você pode ajudar muito compartilhando o vídeo e convidando um amigo a se inscrever no canal e esperar pelo lançamento do curso, beleza? Diz aí pra gente nos comentários se você gostou da notícia, acompanha nas redes sociais pra não perder a data de lançamento. E até o início do curso. Até mais, gente!